O projeto da nossa bike de papelão é só rolo, vários e em todos os sentidos. Aqui tem um deles. No primeiro vídeo eu mostrei para vocês qual foi a ideia, como ia funcionar o projeto. Está certo que naquele vídeo mesmo já houveram mudanças e continua tendo mudança toda hora, porque é tão difícil que a gente vai ter que adaptar. Mas nesse meio tempo eu fiz várias coisas. Por exemplo, eu desmontei o desenho e fiz impressões individuais de todos os tubos, mostrando onde tem que furar e onde tem que cortar. A gancheira também é bem gigante, porque ela não tem só a função de segurar a roda, ela também vai unir os tubos que vão para o canote de cilinho e vão para o central. Então a peça bem grande já está aqui feita, é só cortar em uma chapa de ferro. Comprei barras roscadas, porque parafuso, tamanhos longos assim, às vezes é difícil encontrar. E eu preciso bastante rosca, porque o próprio parafuso no aperto vai fazer o tubo chegar na medida. Então se for um pouquinho só de rosca lá na ponta, não me adianta. Então tive que comprar. Já amassamos todas as peças da traseira e eu queria usar todos os tubos nesse diâmetro e com essa espessura, que tem 60 centímetros, só que infelizmente o tubo inferior da bike tem 66. Por causa de 6 centímetros eu tive que pegar um tubo daquele grande e rechear ele com outro. Então cortei para fechar um pouco, passamos cola e bate para caramba e ficou. Agora eu tenho todos os tubos com diâmetro parecido, que deixa a bike um pouco mais forte. Bom, então bora lá para a papelaria. Quer dizer, ferramentaria para fazer essa obra aqui, cortar e fazer furo em todos esses tubos. Tchau! 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 cortei tudo, já furei, furei até demais, ó, aqui era um furo pequeno fiz um grande, viajei, né, o certo é esse aqui, vou ter que tampar, então agora já dá pra montar, e a montagem é o seguinte, como esse papelão ele é bastante elástico a gente passou com o carro em cima, mesmo assim ele tá bem aberto, mas são três camadas aqui, eu preciso esmagar isso completamente e o parafuso, depois de apertado, ele é muito menor do que no começo então eu vou usar a barra roscada que eu vou apertando aos poucos e corto o que sobrar quando chegar na medida exata então agora é cortar e parafusar, vamos ver se os furos batem e aí e aí e aí e aí e aí e aí fala das buchas que tem aí meu, depois que você começa a montar, começa a dar tudo errado, né, nada bate com nada porque eu preciso do papelão achatado pra poder parafusar e pra ficar mais estreito e a ideia aqui era vestir esse por cima desse aqui, né colocar ele aqui vestido, metade pra cada lado mas é impossível, né acho que vai ficar tudo muito largo eu tô querendo cortar agora só a camada interna aqui pra ele fechar um pouco e isso vai me obrigar a mudar o desenho da gancheira mas acho que é o melhor a fazer a gente colocou só um aqui pra pra iniciar não tá nem apertado mas a gente e que canote você vai colocar aqui, ó um canote aerodinâmico vai muito bem, né um canote de 1500 reais num quadro de papelão só porque ele é assim, né é, vou ter que achatar um canote fino daqueles 7 oitavos e colocar na altura fixa, né eu já tive um problema aqui que eu precisava ter 80 de largura com tudo achatado e tá com 10 10 e pouco então já não tá sobrando muito eixo, né vou ter que cortar isso daqui bem rente não pode tocar na pé de vela nem na coroa então talvez ainda tenha que fazer alguma modificação aqui embaixo mas aí até tem jeito, né porque tem aqueles parafusos de de porteira, de portão assim que a cabeça é arredondada sem fenda, sem nada se aperta só pelo outro lado ficaria perfeito aqui aí eu tiro um de cada vez não teria problema pra substituir mas a relação ainda é problema também, né pela largura do stay mas isso eu tenho um um plano aqui secreto que também não vou falar agora que se der errado eu não pago esse mico porque éeeeee é que é porque os Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 para fazer a função, então aqui a gente tem a gancheira, vai aqui, esse triângulo aqui preso no tubo superior e o tubo inferior ele consegue uma fixação porque ele vai entrar entre esses dois stays e acaba dando uma firmada, já fiz uns experimentos aqui com o central e por fim, essa daqui vai prendendo por cima o top tube com parafusos por dentro então vai ficar meio escondidinho e depois com uma tintinha cor papelão fica perfeito e aí 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 meu Deus eu não quero ver papelão nunca mais na minha frente meu que esse negócio não acaba gente é mais difícil do que a bike de pvc então a gente não vai conseguir mostrar então a gente não vai conseguir mostrar ela rodando nesse vídeo eu vou fazer esses acabamentos e prometo para vocês que no próximo vídeo vocês vão ver o teste final dessa bike que está dando um trabalhão danado ficou muito franquistém né fala a verdade e não deu nem tempo de cortar aqui a frente mas o pessoal aqui tá gostando desse tubão aqui estão querendo montar uma uma bazuca de batata nela aqui falta para a porca aqui também montar uma arma aqui para tirar batata nos outros né um canhão então é isso espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí nos próximos vídeos e muito obrigado pela paciência de esperar isso aqui ficar pronto e aí